Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Uma ótima noite maravilhosa para todos vocês, tá bom? Que são todos maravilhosos, uma ótima quinta-feira abençoada, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV, né? Ele foi lá na casa da Dona Esmeralda, né? Infelizmente a Dona Esmeralda, infelizmente ela não vai querer sair daquela casinha dela, né? Da casinha de Palafitas, né? Muito triste. E também, por uma parte, é bastante bom, né? Que ela gosta de estar ali, né? Ela é feliz naquele lugar, junto com o seu Isaac, né? Também junto com o seu Francisco, né? Que é uma pessoa gente boa, né? Uma pessoa maravilhosa também, também a Dona Esmeralda e o Isaac, né? É, galera, cada um tem seus sonhos, tem sua vontade, né? Tem amor pelo lugar que vive, né? E talvez ali com um aterro, naquela casa da Dona Esmeralda, resolva o problema da água, né? Ali fazer um aterro bem bom, né? Jogar um concreto por cima e jogar uma manta por debaixo, né? Essa é uma ideia boa para o Eliseu, também para os inscritos que estão ajudando. A Dona Esmeralda, o Isaac, o seu Francisco, porque ali, né? Eles poderiam ali jogar um aterro, aí joga concreto e por baixo, quando estiver um pouco bem alto, né? Para a água não ter invasão da água, fazer um aterro bem alto, mais ou menos aqui assim, ó. Aqui está o chão, né? A onda alagada. Aí pega aqui, ó, levanta mais um pouco para cima com o aterro. Aí depois do aterro, joga um concreto por cima e por debaixo joga uma manta de hiperbalização de água para não filtrar água, né? E toda vez que chover, toda vez que tiver água, a água não subir, né? Para casa e não acontecer a enchente e não ficar naquelas palafitas com água. Porque mesmo ali no Pará, ali é bastante frio. E quando chove, é pior ainda no frio, na friagem, né? A pessoa pode ter até problema de respiração, né? Pegar friagem, pegar uma pneumonia, né? Deus o defenda, né? Que isso nunca chegue a acontecer com Isaac e também com a Dona Esmeralda e também com o Sr. Francisco, né? Que Deus o guarde muito bem, né? Que Deus abençoe a eles e proteja cada vez mais, né? Mas essa é uma ideia boa que eu estou passando aqui para o Eliseu, né? Para os inscritos que querem ajudar. Fazer um aterro. Depois que fizer um aterro, jogar um concreto por cima e, por final, jogar uma manta, né? Jogar a manta por cima, que aí vai ficar sensacional. E aí, galera, se vocês gostaram da minha ideia, deixe nos comentários abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo sobre a minha ideia, tá certo? E amanhã estaremos de volta no canal Adriano Araújo, tá bom? Uma ótima quinta-feira, abençoada que Deus proteja cada um de vocês, que são todos maravilhosos, tá bom? Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado.